Olá, sejam bem-vindos ao curso de Cartografia. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de Graduação em Geografia, professor de curso preparatório para o Enem e realizo pesquisas práticas docente de segunda Paulo Freire e a formação de professores. Aula de hoje, Legendas. A função das legendas do mapa é facilitar a comunicação, ajudando um determinado mapa a atingir o seu objetivo, que é informar e fornecer dados acerca do acontecimento ou elementos existentes no espaço geográfico. Por isso, faz-se necessário um entendimento dos diferentes tipos de símbolos ou signos cartográficos. Para o mapa, seja simples de ler, é facilmente compreensível, várias cores e símbolos são utilizados. Não é possível representar no mapa todas as características e objetos do terreno, se não teria demasiados pormenores e se tornando difícil de ler. Os símbolos utilizados no mapa representam tanto quanto é possível as características do terreno. Como a gente já falou dos mapas, dos tipos de mapas no outro curso, existem muitos tipos de mapas que variam as escalas, utilizando cores e símbolos diferentes. Existem mapas desenhados para as mais variadas utilizações, desde atividades recreativas até mapas específicos para fins militares, meteorológicos, geológicos ou levantamentos. Então, a gente tem que, todos os mapas, sempre tem que ter a legenda para a gente poder entender o que aquele mapa está nos falando. Igual nessa legenda aqui, o que é que fala? Que onde é vermelho é São Paulo, onde está nessa tonalidade de verde é Brasília. E assim vai, sempre vai ter essas legendas para a gente poder entender, porque nenhum mapa, ele é, sem a legenda, ele é autoexplicativo. A legenda é a explicação do mapa. Está aqui você olhando o mapa, se você conhecer, você consegue entender, ah, aqui é tal estado, ah, aqui tem tal elevação, tal rua, mas e uma pessoa que não entende de mapa? Ela não consegue entender. Por isso que ela necessita de uma legenda. Os símbolos cartográficos são escolhidos a partir de critérios específicos, como a demarcação de áreas e necessidade de pontuar elementos ou buscar por indicar caminhos ou localidades em geral. Por isso existem três principais tipos de símbolos cartográficos, os lineares, os pontuais e os zonais. Normalmente a gente vê aqui, ó, sempre a legenda, ela sempre está em algum canto do mapa, nunca você vai ver um mapa, a não ser que seja um mapa muito amador, mas nunca você vai ver um mapa de verdade sem a legenda. Aqui a gente consegue ver que a região sul, a região centro-oeste, a região norte, tudo está bem especificado aqui na nossa legenda. A simbologia existente na legenda dos mapas de orientação permite que qualquer pessoa, independente do país de origem, possa ler qualquer mapa. Uma vantagem desses mapas é que os símbolos, cores, escalas, espessuras das linhas e etc. respeitam a norma mundial. Essa simbologia é determinada pela Federação Internacional de Orientação. Outra vantagem desses mapas é que eles normalmente estão em escala de 1 para 10 mil, 1 para 15 mil, isso significa que contém bastantes detalhes que lhe torna bastante úteis a quem os utiliza para praticar a orientação pedestre. A escala mais utilizada, mais comum utilizada nos mapas, produzidas pelas organizações cartográficas é de 1 para 25 mil. As seguintes cores, geralmente são 6 ou 7, são as mais utilizadas na orientação cartográfica, que é o castanho, que é o verde, que é o vermelho, que é o azul, que é o amarelo, são os mais usados. O castanho, temos que tudo estar relacionado com a diferença de altitude, montanhas, depressões, pontas de cotas, entre outros. Áreas de branco também representam florestas, florestas limpas, mas sem vegetação rasteira. O amarelo representa áreas abertas, campos abertos, clareiras. O verde representa áreas ou objetos relacionados com vegetação. O azul apresenta as áreas onde tem água, relacionadas com a água. O preto é a cor mais utilizada O preto é muito utilizado para representar variados objetos, tipo assim, estrada, linha de ferro, edifícios, rochas e precipícios, entre outros. Os símbolos lineares costumam ser utilizados para elementos naturais ou artificiais, cujos efeitos mais importantes e a extensão e não a largura. O exemplo de ruas, estradas, ferrovias, pequenos medidos do custo d'água. Os símbolos pontuais são utilizados quando a área dos objetivos é desimportante, sendo mais relevante a indicação mais ou menos precisa da sua localidade. São muitos utilizados para indicar capitais em mapas de escala pequena, cidades, casas, endereços, entre outros. Podemos ser utilizados pontos e ícones específicos. Há exemplos de símbolos de avião, para falar do aeroporto, telefone, para falar de telefone público ou de algum telefone de emergência, o prato, com os garfinhos para falar onde tem um restaurante, onde tem algum lugar onde você pode alimentar, o senhor ou a senhora, acho que todo mundo já conhece, porque qualquer lugar onde você vai, mesmo lançando no mapa, você consegue identificar aqui onde estão os sanitários, o lavabo, os símbolos pontuais costumam indicar apenas a localização numa área ou extensão. Já os símbolos zonais são utilizados para indicação de áreas ocupadas quando a largura e a extensão são importantes. Eles podem indicar regiões, áreas ocupadas ou diferentes, diferenciações naturais no relevo e na vegetação. Além desses três tipos de legendas nos mapas, é possível diferenciar também os fenômenos em relação às características, qualidades ou intensidade de determinadas ocorrências. Assim, utilizam-se perfis de cores e granulações para estabelecer distinções, como em um mapa de relevo, onde as altitudes maiores são mais escuras e as menores são mais claras, em um mesmo tipo de cor. vale ressaltar que existem determinadas cores que por convenção costumam ser destinadas a significados específicos, como azul para a água, verde para a vegetação, preto para a estrada e assim a gente sempre vai conseguir entender o mapa olhando as legendas. Alguns são padrões e alguns são mais específicos para aquele mapa. Se a gente for olhar o mapa de altimetria, na legenda vai estar lá as cores e para cada cor vai falar de uma altura para as montanhas ou para aquela região. Se a gente for ver um mapa climático, cada cor representa um clima em determinado local. Se a gente for ver um mapa da população, a gente vai ver lá na especificação a faixa etária das pessoas em cada lugar, em cada cor, em cada símbolo e assim a gente vai conseguindo se localizar. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal, dá seu like, compartilhe que é muito importante para a gente. Se você tiver qualquer dúvida sobre essa aula ou qualquer aula do meio de geografia, deixe aqui nos comentários que eu faço uma aula especialmente para você e deixo aqui para ajudar mais e mais pessoas. Nos vemos na próxima aula.